Deixa eu voltar pra cá. Decidi não fazer a apresentação no computador, eu fiz papel, que é mais legal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Fonseca, eu trabalho com projetos de tecnologia, sociedade, cultura, ciência, aos 15 anos, em 2008 eu vim morar em Ubatuba. Nos primeiros anos que eu estava aqui, eu fazia uma dessas atividades econômicas que é pouquíssimo reconhecida em Ubatuba, que eu importava dinheiro. Eu trabalhava com organizações do Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, instituições de pesquisa, projetos, empresas, fundações, aí eu ganhava meu dinheiro e morava em Ubatuba, gastava meu dinheiro aqui. Era uma atividade que eu fazia. Mas, eu trabalhei sempre com projetos que tinham objetivos de transformação, de melhoria de alguma forma na sociedade. Em determinado momento, eu comecei a me questionar como que eu faria pra desenvolver esse tipo de projeto aqui em Ubatuba. Isso aqui é o meu site pessoal, tem lá, se alguém quiser me contratar pra consultoria, estou livre. Mas, em 2010, a gente criou, eu criei, com algumas ajudas de pessoas daqui e de fora, um projeto chamado Ubalab, que no começo eu explicava como um núcleo de articulação de cultura digital experimental. Que é uma daquelas definições perfeitas, porque quase ninguém entende o que quer dizer. E se as pessoas me pedem pra explicar, eu explico, as pessoas continuam sem entender e eu continuo fazendo o que eu quero. Então, eu usava bastante isso. Mas, com o tempo, as coisas foram mudando e tal. Hoje eu estou... Eu decidi, nos últimos tempos, entender o Ubalab mais como um laboratório de educação aberta, inovação cidadã e tecnologias livres. E estou começando a fazer uma série de projetos com essa perspectiva. Ao longo desses anos, desde que eu comecei o Ubalab, em 2010, eu desenvolvi uma série de projetos aqui em Ubatuba. Então, a gente fez alguns encontros. Fiz encontro da rede de metareciclagem, fiz uma reunião de trabalho do coletivo editorial Mutirão da Gambiarra. E, em 2013, eu comecei a fazer, a organizar o Tropixel, que é um festival de arte, ciência, tecnologia e sociedade, que já teve quatro edições aqui em Ubatuba. A primeira foi em 2013, foi a maior que a gente conseguiu, porque, na época, tinha, enfim, uma disponibilidade maior de recursos, que a gente conseguiu na época do Ministério da Cultura, do CNPq, recursos de pesquisa e recursos de cultura. A gente fez um evento bastante grande. E as outras edições a gente sempre foi encaixando nas maneiras que conseguia. As duas últimas edições foram em parceria com o Projeto Ciência Aberto Ubatuba. E a ideia é até continuar fazendo esse festival. O festival internacional sempre traz a presença de pessoas interessantes aqui, sempre traz uma perspectiva diferente dos tipos de coisas que a gente costuma ver em Ubatuba. Minuto. 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 Enfim. E aí, nessas quatro edições, eu comecei a conhecer melhor a cidade também. Então, na verdade, essa foi uma das maneiras que eu encontrei para, sendo uma pessoa que vinha de fora com um monte de referências, de trabalhar com projetos em São Paulo, em Brasília, na verdade, em todo o Brasil, a maneira que eu encontrei de conhecer melhor a cidade foi desenvolvendo esse festival e, a partir daí, uma série de outros projetos. Em 2014, meados de 2014, eu fui procurado por um pessoal que estava organizando um projeto de ciência aberta no Brasil, conheci a Sarita, e a gente começou a formatar o que veio a ser o projeto Ciência Aberta Ubatuba, que vocês viram a apresentação agora há pouco. A gente passou dois anos nessa pesquisação, entendendo também quais eram os atores e as condições ligadas à produção e circulação de conhecimentos em Ubatuba, e propondo algumas ações específicas ali. Eu também, em algum período, eu dei aula durante um semestre aqui no Tancredo, e foi um período em que eu consegui fazer isso, foi interessante, conheci algumas pessoas muito talentosas. E isso, na verdade, eu vou retomar daqui a pouco, quando eu for apresentar o meu projeto, que eu também tenho um projeto aqui para a incubadora. Mas, em determinado momento, eu comecei a conhecer melhor Ubatuba. E uma coisa que eu percebi aqui é que a gente tem muitas demandas, tem muitos desejos, tem muita coisa que precisa ser feita na cidade, a gente quer fazer, tem muita gente querendo fazer coisas, tem muitos talentos e habilidades, a gente tem pessoas dispostas a fazer coisas, e pessoas com conhecimento e criatividade, pessoas com ideias muito interessantes, mas faltam algumas coisas. Especialmente falta infraestrutura, infraestrutura, estou falando de espaço, de equipamentos e de materiais, para desenvolver essas coisas. Falta know-how, especialmente sobre projetos, então a gente pega pessoas que têm ideias interessantes, mas não sabem como transformar aquilo num projeto que vai se viabilizar de alguma forma, seja captando recursos, seja fazendo dinheiro. E também a gente tem uma carência de investimento nesse tipo de iniciativa. Iniciativas que tentem resolver problemas, resolver demandas, resolver questões da cidade, a gente não consegue encontrar muito investimento nisso. A ideia do que a gente está tentando fazer com a Incubalab, a incubadora colaborativa Incubalab, é justamente começar a conectar as pessoas que têm ideias, ou que têm a necessidade de resolver alguma coisa, e não sabem muito bem como, às vezes tem pessoas que têm questões, mas não têm ideias para resolver, conectar essas pessoas e começar a oferecer algumas maneiras de encaminhar as soluções necessárias para essas coisas. Isso a gente vai falar, enfim, a ideia é que a gente desenvolva isso ao longo de todo o futuro que a gente tem pela frente. Eu vou falar um pouquinho sobre os formatos que eu estou pensando, mas a ideia é justamente a gente conceber uma incubadora colaborativa em que as pessoas também tragam outras maneiras de desenvolver, que não seja necessariamente a que eu estou pensando. Mas a gente está pensando nessas três coisas que eu falei, que eu sinto que faz falta em Batuba, que é a infraestrutura, know-how e investimento. Tem alguns caminhos para a gente começar a trabalhar nisso. Sobre infraestrutura, o que eu consigo oferecer, e eu acho que tem mais gente que tem propostas aqui para trazer, mas sobre infraestrutura, o que eu consigo oferecer é dizer que a gente tem um espaço de trabalho colaborativo chamado Ninho, que fica aqui no centro, tem uns folhetinhos aqui, que é um espaço que tem o mínimo ali, tem mesas, internet, uma maquininha de café, mas que para muita gente acaba resolvendo, tem usuários do Ninho aqui, pessoas que trabalham por lá. A gente tem também, em termos de infraestrutura, a gente tem uma rede de contatos de pessoas que têm infraestrutura, e aí pensando no espaço, equipamento e materiais, que pode ser mobilizado para desenvolver projetos. Por exemplo, a gente, no projeto Ciência Aberta do Batuba, a gente não tem um espaço físico para fazer o encontro, mas, através da rede de contatos que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo na cidade, eu conversei, inclusive, aqui com a Lúcia, que é coordenadora aqui do Tancreda, a gente está usando essa sala. Então, a gente muitas vezes não tem a infraestrutura necessária, mas a gente consegue mobilizar através dessa rede de contatos. E, também, em termos de infraestrutura, a gente está pensando em oferecer uma série de ferramentas de comunicação que tem a ver com maneiras de otimizar os contatos entre essas pessoas que estão desenvolvendo esses projetos. Em termos de know-how, o que a gente está pensando com a incubadora é fazer encontros periódicos, seja em formato de grupos de estudos, seja em formatos de aulas oferecidas por pessoas que estão dentro dessa rede, seja em formato de oficinas sobre temas específicos, a gente vai chamar alguma pessoa para oferecer uma oficina, mas é começar a desenvolver, especialmente, essa ideia de como transformar problemas ou possíveis soluções em projetos que se tornem viáveis. E, por último, a última questão que a gente tem a enfrentar aí é a falta de investimento em projetos que visem solucionar alguma coisa. isso a gente não tem nada para oferecer como incubadora no momento, mas eu acho que à medida que a gente for começando a consolidar uma rede, a gente começa a ir atrás de recursos para desenvolver projetos. Tem uma série de fundos disponíveis que a gente pode ir atrás de captar recursos específicos para algum projeto ou para um grupo de projetos, mas também tem, inclusive, maneiras de pensar na viabilidade de alguns desses projetos, que seja prestando serviço, seja oferecendo um treinamento, algumas coisas que a gente começa a consolidar dentro dessa rede. Peço desculpas, eu estou, 80%, eu estou com febre há quatro dias e tal, mas estamos aí, como diz o outro, chutando a própria bunda. E aí, os planos que a gente está esboçando agora para dar sequência à incubadora, é a gente começar hoje com esse mapeamento inicial de projetos, a gente vai fazer pequenas apresentações a partir dessas propostas que vieram aqui, e aí a gente começa a constituir essa rede, vai fazer um grupo de e-mails, depois eu vou passar um papel também, perguntando quem que quer, colocando seus e-mails, quem que quer fazer parte desse grupo de e-mails, e a gente já marcar um encontro em abril, em alguma data, para dar sequência a isso, a gente começar a planejar essas ações continuadas. Eu acho que a gente deveria fazer pelo menos um encontro a cada mês, e começar a pensar também nessa circulação. Então, às vezes, tem projetos que podem ter alguma coisa para mostrar em abril, a gente fazer uma visita. Então, começar a trabalhar essa ideia de rede. Meus dez minutos já foram, e eu, como eu sou a pessoa que está com o microfone agora, eu vou escolher o primeiro projeto para ser apresentado, que vai ser o meu. Eu tenho essa liberdade. Cinco minutos. Ah, deixa eu zerar. Isso mesmo. Eu vou tentar ser justo. Bom, como eu falei agora há pouco, é legal que eu tenho cinco minutos, mas eu já me apresentei antes, para ficar mais fácil. Mas eu estou trabalhando em Ubatuba já há alguns anos, e uma das questões que sempre volta, tanto quando a gente fez o Festival Tropixel e queria fazer oficinas, quanto no período que eu dei aula aqui no Tancredo, quanto no Ciência Aberta, tem uma questão que retorna sempre, que é a ausência de uma instituição de ensino superior na cidade de Ubatuba. E isso causa um gap de talentos, de uma certa forma, entre os 17 e 30 anos, que as pessoas mais talentosas têm que enfrentar um dilema que é saio da cidade ou insisto em ficar aqui, mesmo sem ter acesso a uma universidade. Tocou uma? Foi, parou. A partir da experiência que eu tive nesses outros projetos, eu comecei a pensar num formato que seria enfim, tem um objetivo de longo prazo, daqui a 10 anos, que eu gostaria que existisse em Ubatuba um curso superior de inovação voltado a questões socioambientais, que provavelmente seria o primeiro curso do Brasil nesse enfoque. Mas, no curto e médio prazo, eu estou pensando em uma coisa muito mais muito mais focada em formar um currículo e encontrar um grupo de jovens que tope participar de um processo de formação voltado especificamente a essa questão, que é como que a gente volta todas as ferramentas orientadas à inovação, que hoje a gente vê o discurso da inovação é muito um discurso de mercado, de aumentar a produtividade da indústria, como que a gente volta isso para necessidades da sociedade e do meio ambiente de uma forma geral. Então, o que eu estou pensando é um programa chamado Prisma, é um programa Inovação, Sociedade e Meio Ambiente, que é uma ideia de fazer um processo de formação modular, usando bastante material que está disponível online, para as pessoas, especialmente jovens, começarem a desenvolver habilidades de inovação voltadas para questões socioambientais. Então, isso eu vou começar a fazer nos próximos tempos, é o meu projeto dentro da incubadora, e eu vou, enfim, eu falei três minutos só, mas eu vou encerrar por aqui, e a ideia é que depois a gente vá desenvolvendo isso tudo. Só, enfim, tem uma referência que é importantíssima nisso, que é um dos nossos conselheiros do projeto Cienci e Aberto Batuba, o Antônio La Fuente, ele publicou um texto no fim do ano passado, que chama Slow University, que é uma proposta de reformulação do currículo de uma universidade no México, que ele está desenvolvendo junto com outro pesquisador chamado Juan Freire, e ele coloca que as habilidades essenciais que deveriam existir em qualquer carreira superior, ele chama de FED, que é as pessoas aprenderem sobre formatos, ou seja, modos de organização, modos de trabalho, maneiras de mobilizar pessoas, recursos e habilidades, escritura, que é como eu transformo ideias em projetos ou em textos que sejam compreensíveis por outras pessoas, e desorganização, que ele coloca essas três coisas, formatos, escritura e desorganização. Desorganização é justamente o contrário dos formatos no sentido de que é como que a gente desorganiza ou como que a gente adota uma visão, uma perspectiva crítica e criativa para pensar em soluções para as questões. E ele também coloca que uma outra coisa importantíssima é existir laboratórios de prototipagem que as pessoas dediquem bastante tempo a exercitar ideias, a colocar ideias em prática e aí testar as ideias formatadas já, ao invés de ficar ouvindo e debatendo somente. Então, o caminho que eu vou tentar seguir nesse projeto vai ser mais ou menos esse, seguindo essa referência aí do Antônio La Fuente. Então, quero já, enfim, agradecer a atenção, chamar os projetos. Tem papel também, canetas aqui, não sei se eu escolho aleatoriamente, acho que eu vou escolher nessa ordem que foi colocada aqui, que foi legal, que ninguém pensou, então ela é basicamente aleatória. Então, super ecológico e a situação malofatureira de artefatos recicláveis. Então, pronto para apresentar? Bom, gente, bom dia, bem provável que eu fique bastante nervosa. Não gosto de falar em público, mas eu faço parte do projeto super ecológico, ele já acontece há mais de dois anos. a gente faz construção de prancha com garrafa PET e oficina para crianças, principalmente da rede pública. E a gente sentiu uma necessidade de formalizar isso para conseguir recursos, para conseguir entrar em editais e tudo mais. e aí a gente formou, formalizou a AMAR, que é a Associação Manufatureira de Artefatos Recicláveis. E a ideia da AMAR é justamente também ser uma espécie de incubadora. Na verdade, um guarda-chuva. Por que guarda-chuva? Porque a gente identificou que aqui em Ubatuba tem, existem muitos coletivos, às vezes pequenos e tudo mais, e que não tem ainda capacidade de se formalizar. Então, fica sempre nessa coisa do quero fazer, mas não sei como. Uma formalização é uma burocracia tremenda. Então, de dar um pouco desse respaldo, de ah, tem um grupo traz, vamos conhecer e formar meio que essa rede também. de poder ter um CNPJ para fazer alguma coisa, um pouco mais de um respaldo maior. A gente tem dois projetos hoje, a AMAR, é o Supo Ecológico e a Viracopos, ambos com reutilização de resíduos sólidos. E a gente também sente muita falta e necessidade dessa, de buscar esse respaldo científico. Então, a gente está iniciando agora uma pesquisa em cima dos resíduos sólidos da cidade. Então, quais vão para a rota de reciclagem, quais não vão, porque eu acho que tem, usar um resíduo que vai para a rota de reciclagem, eu acho que talvez não seja tão ideal. O ideal seria usar um resíduo que não vai para a reciclagem. você olha ao redor, tipo, tem plástico para tudo quanto é lado. E isso não vai para a reciclagem. Então, é um pouco disso tudo, assim, a Mar. E a gente está começando. Começou no final do ano passado, que a gente conseguiu efetivamente, na verdade, é uma associação já antiga, que eu fui a fundadora, a sede era lá em São Paulo, e a gente trouxe para cá. Começou com um projeto lá que chamava Mestre Sala, se alguém quiser conhecer também, tem um vídeo no YouTube chamado Os Mestres Salas na HC. Então, era mais ligado à cultura, eram oficinas artísticas que aconteciam lá no Hospital das Clínicas. O Super Ecológico está um pouco mais ligado com a educação e o esporte. Vira Copos para a reutilização criativa de resíduos sólidos. E aí, já tem um bastante focado na EcoSol, que está sendo incubado agora. Então, não vou falar muito dele, mas ele já está. E a gente aprendeu a fazer diferente as coisas. Geralmente, assim, até esse projeto da EcoSol, tudo acontecia, a gente fazia primeiro, batia a cabeça primeiro, suava a camisa e depois buscava a formalização. Buscava recurso, depois que já estava um ano e meio, dois, fazendo, ia buscar alguma coisa. Então, a nossa ideia de agora é conseguir fazer o contrário. Conseguir primeiro formatar bonitinho, deixar redondo, conseguir recurso e aí, então, colocar em prática. Porque isso é a sustentabilidade do próprio projeto. Então, se você não consegue receber algo por aquele trabalho que você faz, ele fica sempre no voluntariado. Ah, posso disponibilizar duas horas por semana nisso. Então, não é essa a nossa ideia. A gente realmente quer trabalhar com isso. Então, para a gente trabalhar com isso, a gente precisa de recurso. E, acho que foi isso. Acabou, né? Ai, gente, desculpa, então. o Nervosinho só é dessa. Então, meu nome é Lígia Monteiro. E aí, eu não sei como que a gente depois vai colocar uma rede. Depois a gente vai copiar. Tá. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Próximo da lista, Coletivo Voz de Mulher Ubatuba. Eu vou passar essa lista aqui para vocês que quiserem participar desse grupo de e-mails. Por favor, coloque seu nome e e-mail aqui. Quer depois? É? Mas a gente não sabe se as pessoas querem. Eu faço uma outra. Esse aqui é específico para o grupo de e-mails. Se vocês quiserem, coloque seu nome e e-mail aqui. É, mas aí eu não te dou 15 minutos. Ah, mas que chato também. Bom, bom dia. Eu sou Heloísa Viana. Estou aqui representando o Coletivo Voz de Mulher Ubatuba, que é um coletivo de mulheres, que até pouco tempo era coletivo feminista de Ubatuba, mas a gente tinha um programa, tudo começou com o programa de rádio Voz de Mulher da Gaivota. Algumas pessoas aqui participaram dessa história. E as coisas sempre caminharam muito juntas e a gente resolveu que o coletivo era um pouco o Voz de Mulher e o Voz de Mulher era o coletivo. E agora a gente está assim. E aí a gente, na verdade, trouxe, assim, apresentar esse coletivo para que todo mundo saiba que ele existe, quem ainda não sabe, e também dizer que a gente tem umas ideias assim, mais para a cidade. A gente parou agora com o programa no estúdio da rádio, porque a gente acabou focando mais nesse trabalho mais ativista e político até. Mas a gente tem ideias para continuar em contato e até mais intenso com a cidade. Então, uma das ideias que surgiram e que já existiam desde a época do programa, levar esse programa de rádio para a rua, assim. Voz de Mulher, ter um contato direto com as mulheres nas praças, na rua, e isso ser gravado de alguma forma e depois reproduzido novamente na internet. Então, assim, essa é uma ideia que a gente continua tendo e que esses encontros sejam também assembleias do coletivo. Então, aproveitar esse espaço de encontro na rua, no espaço público, tanto para discutir assuntos que a gente já discutia dentro da rádio, que a gente sempre levou pautas feministas, dos direitos da mulher e tal, mas levar isso mais para fora e também aproveitar para discutir as questões da cidade, o que o coletivo está fazendo, quais são as pautas, sei lá, fazer encontros uma vez por mês. E aí, para isso, a gente precisa de algumas parcerias, apoios, por isso que a gente achou legal trazer isso aqui, porque, de repente, pessoas que se animem com essa ideia também e possam se juntar a nós. Na verdade, todas as mulheres estão convidadas a participar do coletivo. A gente tem um grupo no Facebook que chama Coletivo Voz de Mulher Ubatuba e uma página também com o mesmo nome. Acho que sobre o coletivo é isso. E aí, então, aí eu vou emendar, tá? Aí você conta, aí se der menos. Porque daí eu também estou aqui representando o Cantuque, Centro Sociocultural, e aí eu estou, assim, na verdade, falando meio pela Bárbara, que é a pessoa que está encabeçando esse projeto, mas que é uma ideia de um centro que seja autogerido, assim, de gestão coletiva mesmo. Ele fica ali na Estufa 2, na Vasco da Gama, assim, bem próximo da rodovia. Era até o ano passado, no final do ano passado, era uma escola de dança e teatro. E aí, a partir desse ano, a Babi, junto com as outras pessoas que trabalham mais, assim, mais próximos, resolveram abrir para um outro formato. Então, o formato seria colaborações mensais. Acho que, por enquanto, os coletivos, o coletivo Voz de Mulher, inclusive, se reúne lá, é a nossa sede, por isso que também eu estou meio falando por causa disso. porque aí cada pessoa que está lá usando o espaço também faz parte do espaço. Então, a ideia é essa, não é da Bárbara, é de todo mundo, porque aí todo mundo está dando alguma contribuição para bancar o aluguel, para manter o espaço. E aí, assim, o que está rolando lá agora é, assim, tem aula de yoga, tem aula de danças brasileiras da Raquel Nunes, tem a reunião do coletivo Voz de Mulher, tem a reunião das parteiras da Obstare, tem aulas de flamenco da Babi, então, assim, cada pessoa pode levar a sua proposta para lá. E aí, uma coisa também que a Bárbara me disse ontem, que ela gostaria que eu trouxesse, é uma ideia de ter uma Wi-Fi aberta ali, porque a gente também tem ideias de fazer encontros aproveitando a Estufa 2, que é um bairro de certa forma periférico e um pouco carente de atividades assim, e é próximo de duas escolas grandes, a gente pensou que seria legal também levar encontros culturais, apresentações, oficinas, tal, ali para aquele espaço, até mesmo na rua ou utilizando o espaço do Cantuque mesmo. E ela falou dessa ideia de ter uma Wi-Fi livre ali naquele ponto, de ser um ponto que as pessoas possam ir ali para usar e também se reunir para essas atividades. Acho que é isso. E aí, mais uma coisa que também vai ser rápida, aí a terceira coisa, porque eu estou aqui três em um. Fui me enfiando em tudo. Eu sou sócia do hostel na praia, que é um hostel que fica ali na rua Guarani, de frente para Guarani e de frente para Orla. E a gente, agora, na baixa temporada, a gente está com uma ideia de um formato também de ser um espaço para... A gente tem feito eventos fixos nossos lá durante a semana, de sexta e de domingo, na verdade. E durante a semana a gente vai abrir para... A gente está criando uma tabela de valores e formatos possíveis para pessoas que também queiram, precisem de um espaço para fazer suas... Não sei, também muito aberto, muito amplo o número de possibilidades. Então, a gente está chamando de hostel e cultura, porque no fim de semana e feriado a gente vai continuar funcionando como hostel, mas a ideia é que durante a semana esse espaço seja ocupado para outras coisas. E aí, tudo é muito conversável, porque, inclusive, a Lígia, que falou agora que é da Amar, a gente está também fazendo umas... O Salada foi lá, a gente está combinando umas coisas, eles vão vender sanduichinhos lá hoje no evento e vão levar umas latas para a gente fazer de lata de lixo lá. E aí, assim, podemos combinar em troca um uso do espaço, só um exemplo para dizer que, assim, não necessariamente pago, a gente pode fazer trocas e conversar sobre vários formatos possíveis. Então, é isso, é o coletivo Voz de Mulher, os Cantuque e o hostel na praia. Acho que é isso. Isso aqui é economizar tempo, foram três apresentações e sete minutos e meio. Próximo da lista, Fair Coop, Nodo Local, em Ubatuba. Enquanto eles se deslocam, queria só chamar a atenção para o curso que vai acontecer de teatro do oprimido. a Vanessa, não sei se está aí ainda, ela tinha que sair de uma reunião. Tem as informações aqui, vai acontecer aqui em Ubatuba, 25 de março, 1º de abril, 8 de abril, 9 de abril. Valor é 100 reais e vai acontecer onde? No Cantuque. Ah, legal. Bom, dá para ouvir? Meu nome é Marcelo, não vou ficar me apresentar agora, porque bastante gente aqui me conhece e a gente vai se conhecer aí com certeza. Já, já, né? Depois desses meus cinco minutos e os outros cinco minutos de todos vocês. Entre os vários projetos, que eu tenho algum contato aqui em Ubatuba já há algum tempo, de bastante gente querida que está aqui. Esse projeto que eu estou sendo porta-voz hoje não é exatamente uma criação nossa, mas é uma criação que começou em Barcelona, já está em vários países da Europa. e por vários motivos que acho que vai dar para ver aí ao longo do que eu vou falar, foi me interessando bastante algumas pessoas, quem eu acredito aqui em Ubatuba que é a principal representante desse movimento mundial é a Lirca, que está ali. E acho que é uma pessoa que nas nossas conversas me passou bastante confiança para eu poder estar aqui falando sobre essa coisa toda que é a Fair Coop. Você que avança aí? Tá, o contexto, acho que entre as várias questões sociais, políticas, ambientais que a gente está falando hoje, o contexto dessa apresentaçãozinha é a questão do fracasso do modelo financista, concentração de poder e riqueza, os 1% mais ricos, os 1% da população mundial hoje mais rica detém o poder, domina a riqueza equivalente aos outros 99%, as 62 pessoas mais ricas do mundo hoje têm o domínio de 50% da riqueza, dos recursos do planeta. Então isso é bem, chama bastante atenção. E uma informação, um detalhe importante, que é o que tem me movido a me interessar, me moveu a me interessar pela Fair Coop, por coisas que a gente pode fazer aqui em Ubatuba, usando essa ferramenta, isso que está na quarta frase ali, que o arranjo econômico, isso acho que no nível hoje em dia global, eu tenho percebido isso, e acho que é um dos temas que a gente tem conversado, o arranjo econômico é que origina e sustenta os arranjos políticos, jurídicos e legais, então desde toda a expansão europeia, o mundo moderno que a gente conhece hoje, eu estou bastante convicto que ele só é como é, a organização dos estados, das constituições, das leis, a maneira que são feitas as leis, a maneira que são, todos os movimentos políticos e sociais são muito determinados pela maneira que está organizada a vida econômica no mundo, e isso é óbvio que não tira o valor de todas as outras ações, as ações sociais, os movimentos, as manifestações, os projetos de lei, mas me motiva muito em paralelo a tudo isso, tentar colaborar para construir uma realidade econômica alternativa. Aí, falando em alternativa, eu coloquei algumas ideias ali, também para não ficar muito aqui, mas só para contextualizar ainda. Então a ideia de associativismo e cooperativismo, acho que já é bastante antigo, economia solidária já está com algumas décadas aí, que está um termo importante, famoso aí também, as moedas alternativas, estão crescendo, estão em alta, empreendimentos de impacto social positivo, acho que são importantes, empreendimentos, ainda que dentro do paradigma capitalista, mas onde o empreendedor tem a preocupação de gerar impacto social e ambiental positivo, são importantes. E a última linha ali, onde eu coloquei novas ferramentas, o TIC, as tecnologias de informação e comunicação, internet, ferramentas de chat, grupos, tudo isso, junto com as criptomoedas, que a mais famosa é o bitcoin, tem toda uma tecnologia por trás, eu acho que são ferramentas importantes que permitem agora, já de uns anos para cá, e acredito cada vez mais, que todas essas outras coisas aí em cima possam ser potencializadas. Aqui em Ubatuba, já tem, como todos vocês sabem, bastante coisa muito legal acontecendo, coloquei algumas ali, então já tem bastante coisa rolando em WhatsApp, Facebook, Telegram, grupo de troca, carona, compra coletiva, um monte de coisa já está acontecendo, que já é um pouco, a construção de caminho, só falta um? Construção de caminho alternativo. E vários projetos independentes, muitos estão aqui, e pode avançar então. E a ideia junta aí. Então a FairCoop é uma cooperativa mundial para uma economia justa, ela apareceu em 2014, fundada por pessoas que já eram da SIC, que é a cooperativa integral em catalã, da P2P Foundation e da Dark Wallet. Alguns dos princípios, auto-organização, cooperação, relações pessoais, e livre acesso à informação, às decisões. E o principal objetivo é o desenvolvimento de ferramentas para um novo arranjo econômico mundial. E aí tem algumas das ferramentas, então a primeira lá em cima, aquela bolinha, é o símbolo da FairCoin, então é uma criptomoeda, com funcionamento, que tem alguma semelhança com o Bitcoin, mas o princípio, os princípios que estão por trás dela, são bem diferentes. Aqueles cartõezinhos que estão ali embaixo, são o nome mundial, é FairPay, então é um meio de pagamento, que vai permitir os comerciantes, receberem pagamento em FairCoins, isso permitiu que a economia possa ir se estruturando em torno dessa moeda, e esses outros termos ali do lado, acho que a gente pode falar em outro momento, com calma de cada um deles. E a última coisa, se eu puder usar mais alguns segundos aí, essa é a última parte aí, tem só a lista das principais coisas que a gente está fazendo hoje, então aqui em Ubatuba, já há três a quatro meses, a gente é oficialmente um nodo local, um nó local da FairCoop, então a gente tem no Brasil, o primeiro ponto onde está essa rede, tem outros que estão para surgir em outros lugares, e nossas ações principais nesse momento, nesses dias são, na primeira linha ali, uma moeda social local, com esse nome Willis, que é uma abreviação de Willi e Candê, que já está funcionando em fase beta, em uma plataforma, e que está ali o site, todos vocês são convidados a ajudar a gente a testar e pôr para funcionar, daqui a algum tempo, o nodo local, que hoje em dia está lá no ninho, vai ser um ponto de câmbio de FairCoin, então FairCoin é uma criptomoeda social, solidária, que pode ser comprada, vendida e guardada, enfim, e a gente vai ter essa função também, tem um grupo no Telegram, que está aberto a qualquer pessoa interessada, tanto para discutir participativamente, como para acompanhar todas as conversas, e a feira de trocas, R$100, vai ser acho que já a sexta edição, ou sétima edição, dia 15 de abril, hoje tem uma reunião, às cinco e meia, no Chai, lá no Itaguá, daqui a pouco podemos conversar mais aqui, desculpa a demora mais. Obrigado, Marcelo. E só lembrando que a gente vai continuar a conversa depois, esse primeiro momento é só essas apresentações curtas, quero chamar quem trouxe Dinâmica da Violência. Bom, pessoal, meu nome é Renê, eu sou geógrafo, trabalho no INPE, já no Departamento de Cicelamento Remoto, já há 20 anos que eu estou lá, e desde 2004, a gente vem desenvolvendo o projeto aqui em Ubatuba, através do Comitê de Bacias Hidrográficas, e o financiamento do FEIDO. E por que eu coloquei, assim, eu coloquei esse título aqui, porque o ano retrasado, foi elaborado um acordo, partindo da Polícia Militar, junto com a Universidade do Vale do Paraíba, o INPE, a FATEC, e a Prefeitura Municipal do Caso de São José, para desenvolver um estudo sobre a questão de uma análise da dinâmica de violência, visto que a nossa região é considerada como uma das cinco regiões mais violentas do estado de São Paulo. E eu tenho os dados aí, depois eu posso disponibilizar para quem quiser, os dados são públicos, e o litoral, ele está sempre, Caraguatatuba, em primeiro lugar, e depois, em segundo lugar, Ubatuba, sempre acima de um valor que a ONU estabelece, que é, quando você tem 10 homicídios por 100 mil habitantes, ele já considera isso um caso super crítico, assim, passivo de estudo. E o Ubatuba, ele vem apresentando esse dado, até anotei aqui, 2008 ele estava no limite, estava com 11,5, 2009, 2014 e 2015, chegou de 30 a 40, homicídios por 100 mil habitantes, e 2010, 12 e 13, ele se manteve estável, mas em um patamar alto. E uma das coisas que a gente está achando muito interessante, não é propriamente a questão do homicídio, mas o ambiente que está proporcionando esse homicídio. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo de São José, que a gente começou o estudo por lá, porque a polícia nos forneceu todos os dados de homicídios, assim, a gente tem onde o caboclo mora, o que o cara faz, a sua característica socioeconômica. E uma das coisas interessantes é o seguinte, a falta de equipamento urbano é, assim, um indicador, não digo que ele é o principal responsável, mas é um indicador de violência, tipo assim, uma mola propulsora que ajuda a questão da violência. Então, assim, por que eu pensei nisso? Para que a gente possa tentar, já que o Batuba está mais ou menos estabilizado, tentar sentar, conversar, discutir, para que a gente possa, daqui em diante, não deixar acontecer como está acontecendo com o Caraguatatuba, que está sempre em ascensão. Tá bom? Eu estou aqui, se alguém quiser os dados aí, está tudo na mão. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. R.M.U., Roda de Mães de Batuba. Bom dia, meu nome é Ana Galafrio, sou mãe e doula, quem sabe o que é uma doula, levanta a mão, por favor. Quem não sabe o que é uma doula, quem não entendeu a palavra ainda. Doula é uma acompanhante de parto, é uma palavra que vem do grego, aquela que serve. No propósito de resgatar o parto para o corpo da mulher, que ela se aproprie de informações e de evidências científicas, Henrique, o que você apresentou faz muito eco para o meu ativismo enquanto doula. As evidências estão disponíveis, mas as mulheres, e até os profissionais de saúde, não têm acesso a elas. Então, quando eu vim morar em Ubatuba há quatro anos, eu me juntei com outras mulheres e comecei a reunir em casa gestantes, casais e mães, no pós-parto, para o apoio, o empoderamento, a informação e a tomada de decisão consciente. Temos um grupo virtual no Facebook e uma página com esse nome, Roda de Mães de Ubatuba. Hoje somos nove doulas na cidade, com ideias distintas, desde rodas em posto de saúde, como as rodas de pós-parto, e agora temos duas enfermeiras obstetras atendendo o parto domiciliar planejado na cidade, que também fazem rodas gratuitas no Cantuque e em outros locais também. Então, temos necessidade de organização e de espaços para as nossas reuniões, mas também de apoio e políticas públicas que contemplem nossas necessidades. A presença de doulas na Santa Casa não é aberta, e mesmo em Caraguá também. Taubaté acabou de conseguir derrubar o veto da lei das doulas. Então, as doulas estão com várias leis municipais e projetos de leis estaduais também, para que o acesso seja livre. Se vocês tiverem dúvida a respeito, essa é a Roda de Mães. Infelizmente, eu não havia preparado uma apresentação, mas o trabalho está acontecendo com as dificuldades que temos por sermos mulheres, mães, e para gerir várias áreas da vida. Então, essa é uma área voluntária, mas também que pode gerar renda com os cursos de formação e informação. Gostaria de levar esse tipo de informação para rodas de adolescentes em bairros periféricos, de repente em rede com o Gaiato ou outros projetos que existam, e com o coletivo Voz de Mulher também, aulas abertas nas escolas, educação sexual, educação perinatal, temas que durante os últimos séculos foram para os guetos, a mulher perdeu o poder de informação e a autonomia do seu corpo, e o objetivo é levar essa informação para quem precisa. Beleza? Muito obrigada pelo espaço. Coletivo Casa da Floresta. Obrigado, Ana. Coletivo Casa da Floresta. Bom dia, obrigado pela oportunidade aqui mais uma vez. Nós representamos aqui o coletivo Casa da Floresta. Hoje o coletivo é também uma semente, talvez, o resultado dessa latência, da necessidade de as pessoas irem trabalhar em coletivo. Somos uma semente em crescimento, temos dois meses apenas de união, somos em 14 pessoas, temos sete pessoas aqui, metade do grupo. Então, nós nos conhecemos como um coletivo de pessoas que compartilham valores em comum e que estão buscando esse novo mundo possível. Então, nós temos um compartilhamento, visamos um compartilhamento de recursos, recursos, sejam materiais e humanos, e nós criamos aqui uma série de frentes de trabalho para buscar atender as necessidades básicas do indivíduo. Então, essas necessidades poderiam ser alimentação, educação, moradia também. Algumas pessoas ainda têm suas casas próprias, mas existem pessoas que estão buscando uma forma de compartilhar essas obrigações de vida. Então, hoje a gente tem algumas frentes relacionadas. Antes, o que eu seria dizer é que nós temos quatro bases de trabalho, locais que a gente se dedica, sendo uma no sítio Cachoeira, que fica lá no Sítio Santa Cruz, que fica lá no Sertão da Quina, esse local pousada das cachoeiras no Sertão da Quina. Nós temos uma base na Ilha do Mar Virado, também. Nós temos o sítio Cachoeirinha, no Taquarau, e nós temos também uma casa que nos serve como uma cozinha para trabalhar produtos, águas florestais. Então, nós temos também as frentes de trabalho relacionadas à educação ambiental, receptivo de pessoas que queiram vivenciar experiências nessas bases. Nós temos também a questão do transporte marítimo, através de caiaques e embarcações, relacionadas ao ecoturismo, vivências de ecoturismo. E o voluntariado que as pessoas que vêm buscar essas experiências, elas acabam entrando nesse circuito e contribuindo de uma maneira geral. Então, hoje, as nossas principais... A gente tem aqui algumas contribuições, como um coletivo, por exemplo, o fortalecimento do desenvolvimento local, territorial, a gente trabalhar em rede, esse pensamento de nós, trabalhar em costura desses nós, agrupar esses nós, é uma coisa que nos pareceu muito claro, costurar aí os parceiros e tudo mais, pessoas que estão precisando realmente de trabalhar em rede, se fortalecer em rede, é uma contribuição que a gente pode trazer. Trabalhar com os produtos locais, e as pessoas aqui também no território. Outra coisa, são os nossos... Desculpa? Empoderar as comunidades. Exatamente, alguns princípios que nós temos são de empoderamento das comunidades, trabalhar com os vulneráveis, que a gente considera vulnerável, justiça ambiental. E também nós temos muitos desafios dentro disso. Por exemplo, qual é a forma de gestão de uma instituição com essa qualidade, qual é a personalidade jurídica de uma instituição. Também, qual é a forma de esticulação financeira, os modelos alternativos econômicos, seja, a gente já tem algumas ideias, como a moeda social, ou a teoria da utilização progressiva, que é a Praut, a gente tem algumas ideias para implantar, e na verdade isso surge como ferramentas que a gente precisa encontrar essas ferramentas, algumas a gente sabe que existem, mas aonde encontrar essas ferramentas, como utilizá-las em prol desse coletivo, e como esse coletivo pode trabalhar com demais coletivos, em formato de rede. A gente também tem uma necessidade de estabelecer uma plataforma digital de trabalho, e outras demandas que envolvem, por exemplo, as nossas bases, ainda carecem de uma segurança territorial, que a gente possa construir, investir tempo e recursos em um determinado local, e isso possa ser um território, realmente, que no futuro não vá ser desapropriado, ou esse tipo de coisa. Então a gente tem essas carências, e esperamos que essa rede, esse trabalho de costura aqui, que está sendo feito através disso, possa contribuir nesse sentido. Então a gente está super aberto, inclusive as nossas bases, elas também servem, podem servir para demais coletivos, estarem trocando experiências, estarem utilizando para finalidades diversas, que a gente pode conversar. Estamos totalmente abertos, e se alguém quiser completar alguma coisa, Exatamente. Nós nos vemos como uma experiência social, um laboratório também, onde diferentes ferramentas podem ser implantadas. Então, ficamos muito felizes com essa iniciativa, está latente esse tema, os coletivos estão se trombando, e a gente precisa realmente trabalhar em rede. Obrigado. Obrigado, Caso da Floresta. Argos. Bom dia. Meu nome é Argos, eu sou arquiteto mineiro, e há mais ou menos uns 15 anos, eu estou trabalhando com uma união que eu estou achando bem interessante, que é aventura e educação. Eu, em 2001, realizei duas travessias do Oceano Atlântico com veleiro, e aí voltei para Minas Gerais, e várias escolas começaram a me chamar para falar, porque foi exatamente refazendo a viagem do Pedro Alvarez Cabral. Então, eu comecei a ver que a criançada ficava enlouquecida, quando você começava a falar de uma aventura, e ali você pudesse colocar um pouco de história, de geografia. E depois dessa viagem, eu realizei uma volta ao mundo de bicicleta. Eu fiquei três anos e meio rodando, foram 28 países, e junto com essa viagem, eu desenvolvi um projeto que se chama Pedalando e Educando. tem um site pedalando e educando.com.br, e nisso eu visitei centenas de escolas já, e sempre é muito bacana, eu acho que é uma troca bem legal que acontece, porque a criançada fica louca com a coisa da viagem, e aí nesse momento você sempre pode passar muita informação legal. E há mais ou menos uns dois anos eu me mudei para cá, e há tempos eu estou também tentando me envolver mais aqui em Ubatuba, de visitar escolas aqui, e até hoje eu ainda não consegui o que, a proporção que eu gostaria de me envolver mesmo aqui na cidade. Então eu agradeço muito esse movimento aqui do Ubalab, e eu tenho certeza que muitas conexões aqui vão acontecer. nos últimos anos, nos últimos seis anos, eu tenho trabalhado muito num projeto que é o que mais me instiga ultimamente, que é uma bicicleta anfíbia. E eu desenvolvi, já estou no terceiro protótipo dessa bicicleta, e agora ela realmente está funcionando, eu tenho até umas fotos aí, né, Felipe? E eu estou com esse protótipo aqui em Ubatuba, e estou tendo a possibilidade de, fazer workshops ensinando as crianças a fazerem, crianças, adultos, a fazer as suas próprias bicicletas anfíbias, e isso está acontecendo no Brasil inteiro, menos aqui em Ubatuba. Então eu estou louco para conseguir um espaço para fazer isso. E, realmente está muito legal, eu fico lá em Itamambuco, até alguém aqui passou e falou, já andei na autobicleta, que eu fico lá passeando de vez em quando, e as pessoas pegam para experimentar. Eu acho que é uma forma muito bacana de instigar as pessoas a, na inventividade, que eu acho que a gente precisa tanto, né, pensar diferente, eu acho que principalmente quando a gente fala de meios de transporte, a gente tem um estigma, assim, ah, eu preciso de me locomover, então eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto, assim, não tem muito, ah, eu vou fazer alguma coisa, eu acho que a gente tem que fazer tanta coisa diferente que está aí, que está errado, que não funciona direito, enfim, é uma forma, não só de criar esse objeto, que enquanto objeto, eu acho super bacana, sou suspeito para falar, mas também nessa coisa de provocar a criatividade, provocar a coisa de pôr a mão na massa mesmo, fazer. Semana que vem agora eu vou estar no Sesc de Santos, fazendo uma oficina, ensinando a criançada lá, fazer uma bicicleta anfibia, vão ser protótipos que vão ser multiplicados por aí. Eu não tenho nenhuma questão com direito autoral, eu acho que é um objeto super bacana, bem-vindo, ele é totalmente com energia limpa, só vem a contribuir, assim, para o planeta. Inclusive, uma das coisas que eu estou fazendo é agora, oficialmente, colocando os direitos autorais dele para a Gaia. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas existe isso, uma instituição mundial que trabalha nisso. você doa todo o direito autoral para o planeta Terra. Então, quem é o dono desse objeto, assim, autoralmente, vai ser Gaia. É a minha ideia. Para poder que todo mundo copie mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Bom, eu acho que além... Você colocou o videozinho também? Eu passei desde a volta ao mundo, terminou em 2005, falando sobre essa viagem da volta ao mundo. Foram, eu acho que mais de 500 palestras já em escolas. Eu adoro fazer isso também, então, tendo convites para ir em escolas para falar da volta ao mundo, ou... Eu falo escola, mas para mim... Eu tenho o grande mestre, o Zé Pacheco, da Escola da Ponte, ele fala, Argos, pelo amor de Deus, para de falar que você vai em escola, cara. Vai para debaixo da árvore, vai para o rio, vai para a lagoa, você precisa de espaço educativo. Então, eu também curto muito essa história de ir com a criançada para a beira do rio, para o mar, para falar, para conversar, tanto da volta ao mundo, quanto da bicicleta anfíbia. E a ideia é essa, eu estou aqui para me colocar à disposição. Geralmente, as palestras, eu sempre fiz assim, para a escola pública, sempre foi gratuito. Então, basta fazer um convite que eu vou na hora. Escola pública, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça. E as outras instituições, a gente conversa, sempre dá um jeito de fazer, porque para mim é um grande prazer também. Principalmente, e aqui em Ubatuba, que eu estou morando, e quero muito participar cada vez mais. Acho que é isso, já deram? Cinco minutos? Tá bom. Obrigado. Obrigado, Argos. Próximo, Pleno Sol. E depois tem mais duas apresentações, e aí o Vinícius, que é o secretário de TEP, pediu para fazer uma intervenção também. Então, Pleno Sol, mais duas, só para vocês terem ideia de quantos ainda tem. Será que você pode abrir o site? Só para ter uma fotinha. Olá, bom dia ainda, tudo bem? Eu sou o Nicolau, fundador da Pleno Sol. Eu fui criado em Ubatuba, minha infância, mas depois fui morar para fora, e agora a gente está de volta em Ubatuba, desde dezembro, trazendo com a gente a Pleno Sol. A Pleno Sol é uma empresa familiar, que vem desde 2001, 2010, desenvolvendo e fabricando tecnologia. Nosso carro-chefe é o Forno Solar. Forno Solar é um equipamento que transforma a energia do sol em energia térmica para o preparo de alimentos. Então, é um equipamento de baixa tecnologia, que pode ser replicado facilmente com materiais de baixo custo. Eu fabrico equipamentos duráveis para comercialização, mas também trabalhando na frente da educação, de demonstrar como fazer o equipamento de baixo custo para comunidades. A gente já fez algumas viagens para difundir a tecnologia, mas a principal atividade é a fabricação mesmo, e comercialização é isso que capitaliza o negócio. Então, há dois anos a gente também está trabalhando com os hardwares livres, desenvolvendo os termostatos que vão em outros equipamentos da Pleno Sol, e alguns outros produtos que a gente vem desenvolvendo. A ideia é não só produzir os aparelhos e comercializar, como gerar conhecimento e tornar o conhecimento acessível. A gente não dispende muita energia nisso, porque é muito trabalho fabricar o equipamento, comercializar e conseguir capitalizar o negócio. Mas uma das ideias é gerar o conhecimento e tornar ele acessível. Tem muito conhecimento sobre o assunto disponível, porém não é muito aplicado, principalmente no Brasil. Então, a ideia é trazer também esse conhecimento, torná-lo mais acessível para que outras pessoas possam aplicar essa tecnologia e replicar ela pelo Brasil, e servir de exemplo também para outras atividades que estão acontecendo no mundo com essa tecnologia. A gente pode contribuir para o coletivo, por exemplo, com a oficina. Temos uma oficina de fabricação dos equipamentos, então tem diversas ferramentas, materiais, que estão disponíveis para a gente conversar e trazer isso para a rede. Tem uma oficina de hardware livre também, então trabalhando com solda, com as eletrônicas envolvidas. E basicamente isso. Obrigado. A gente tem aqui parcelas permanentes públicas abertas do Rafael Humus. Olá, bom dia a todos. É um nome cumprido, porque o nome já meio que diz o que a coisa é, né? Então eu vou repetir o nome. Parcelas, e aí a parcela de monitoramento ecológico. A parcela que o cientista usa, ou o técnico usa, ele marca lá um lugar no Costão Rochoso, ou na floresta, toma dados, e volta depois de um tempo para ver o que aconteceu, se teve mudança ou não. Então são parcelas. Só que são parcelas permanentes, públicas e abertas. Parcela, né? Ainda estou mantendo o significado do termo, parcela é para monitoramento ecológico. O projeto é sobre isso, a ideia é sobre isso. Usar essas parcelas permanentes para monitoramento ecológico e educação ambiental. E aí não seria uma parcela, seria uma rede de parcelas. Não faz sentido uma só. E aí o público é que é a propriedade, é o acesso. O aberto é a divulgação dos dados. Então eu imagino essa rede, eu imagino, não estou imaginando sozinho, toda ideia é uma rede de conversações, essa ideia surgiu da conversa com o Euro Lopes, que também trabalha com monitoramento ecológico, assim como eu, e outras coisas, e essa ideia apareceu. Então a ideia é essa, estabelecer essa rede de parcelas. Cada parcela representa e surge por uma constelação de atores. De repente tem uma escola que quer ter uma parcela ali, a escola com o pesquisador que trabalhou no mestrado dele ali, junto com o pescador que está ali sempre, conhece e tem o conhecimento tradicional. Então essa seria uma outra característica. Não seriam parcelas só de monitoramento ecológico, e sim sócio-ecológico. Não contariam só com conhecimento científico, mas com conhecimento tradicional também. E aí, além dessa constelação de pessoas que vai estar ligada a cada uma das parcelas, existe uma equipe, um coletivo, um organismo, de facilitação disso. Que significa montar uma plataforma digital, baseada num mapa, um webmap, um mapa que se navega digitalmente, como o Google Maps, por exemplo. E aí a ideia é que conforme o projeto caminha, essa plataforma vai sendo alimentada com camadas de informação. Os resultados de cada ponto vão estar lá no mapa, relativos a cada ponto, o cara clica ali e vai ver os resultados do monitoramento. E aí é isso. Acho que é esse trabalho então de montar a plataforma, uma equipe de facilitação, que vai estar cuidando de catalisar esses pequenos movimentos, e de eventualmente dar uma força metodológica, na coisa técnico-metodológica das parcelas, vai estar cuidando de alimentar, de mobilizar mais pessoas, de divulgar. Então, o fim, a finalidade última, é tentar disparar um processo. Plataforma sozinha não resolve nada, o projeto sozinho. Então, como então usar até uma plataforma em um projeto para deflagrar um processo? E aí a ideia é essa, é montar a plataforma, realizar alguns ciclos, e aí abandonar, sair da ideia e ver se a coisa consegue se manter com essas comunidades, essas constelações que estão nas parcelas. Aí a ideia é essa. O que talvez eu tenha a oferecer para o coletivo é um trabalho que eu tenho feito, eu pesquiso, trabalho com consultoria, tenho estudado nos últimos tempos, projetos de conservação e desenvolvimento, envolvendo residentes em áreas protegidas. Tenho estudado esses projetos, e aí depois de estudar um monte deles, eu estou cada vez mais certo que o caminho é meio que abrir mão dos projetos, focar em processos, e dar espaço para auto-organização, cooperação, sinergia, acontecerem. Eu tenho visto que esses fenômenos auto-organizados são muito poderosos, às vezes mais poderosos do que os projetos, que vêm de cima ou abaixo. E aí esse trabalho tem um portal na internet que se chama redecatalyze.ning. Ning é uma plataforma que é customizável, enfim, está lá o trabalho. E aí agora está começando a acontecer um programa focado em facilitação sistêmica em comunidades de sustentabilidade. E aí a gente tem já um primeiro grupo de 16 comunidades, em três países, no Brasil inteiro, que vai estar discutindo essa proposta, e a proposta de um laboratório, fazer experiências com o caso, com o que a gente discute, baseado nesses princípios aí de complexidade, auto-organização e cooperação. Obrigado, Rafael. Tem um que eu não tinha visto, que na verdade são várias, é uma sequência, mas que tem a ver com a nossa cara, a juventude de Caissara, do Gaiato, então vocês podem apresentar. Mas eles disseram que não vão usar 25 minutos. Mãe Horta, Deixe-me Voar, Onda Cultural, Agropraça, Musiclando. Bom dia, boa tarde, estou um pouco rouca, por isso é que eu não vou usar os 25 minutos, senão dava para usar. Bom, eu sou a Biba, trabalho na ONG Gaiato, tenho o prazer de conviver com esses jovens, durante boa parte da minha vida nos últimos dois anos, através do projeto Nossa Cara, Juventude Caissara, que é uma proposta dessa ONG, financiada pela Petrobras, socioambiental. Durante esses anos, nós somos um grupo onde iniciamos o trabalho com 20 jovens, hoje em dia são 15, uns foram, outros chegaram, alguns persistem, a gente sabe que nessa idade, 14, 15, 17 anos, está vinculado a um projeto de dois anos, nós já estamos entrando no terceiro ano, é muito, então eu também super agradeço essa disponibilidade deles de se manter vinculado e acreditar na proposta. Esse é um projeto que a gente tem como principal objetivo fortalecer a juventude aqui em Ubatuba. Então a nossa estratégia foi levá-los para conhecer Ubatuba, suas culturas, as questões ambientais, mostrar para eles como é que o jovem consegue participar das ações políticas, enfim, entrar em grupos, então alguns já fazem parte do Conselho da Juventude, tem gente envolvida no coletivo Voz de Mulher, tem pessoas que estão envolvidas em outras ações socioambientais do município, a partir dessa vivência que a gente teve junto desde 2015. claro que cada um traz sempre a sua bagagem pessoal, e os seus desejos são sempre muito respeitados. Bom, a gente está aqui porque nessa fase do projeto, que é um projeto que está acabando, nem gosto muito de falar nisso, mas em junho termina o nosso contrato, e é um dos motivos de eu estar aqui, porque eu quero contar um pouquinho para vocês, eu vou oferecer o microfone se eles quiserem falar, se alguém tiver afim, dessa fase final do projeto, e eu acho que tem muito a ver com as novas possibilidades aqui de Ubatuba, Então, iniciando com o que a gente tem para oferecer, é uma força juvenil incrível, cabeças criativas, corpos fortes e afim de desenvolver coisas, e muita boa intenção. A gente está aqui, tem eles quatro, mas somos um grupo de 15, cadê o Rafael? Ah, o Rafael, vem cá, Rafa. Tem jovens que são da comunidade indígena, da Boa Vista, tem dois jovens do Quilombo da Fazenda, e todos eles trabalham junto, o nosso foco é a diversidade mesmo, de culturas, de propostas, de ideologias, e aí, através disso, a gente vai construindo coisas juntos. Bom, nessa fase, a gente está finalizando com a implementação de projetos de intervenção comunitária, que foram propostos nos locais onde eles foram multiplicar o que eles já sabiam. Então, a gente esteve mais ou menos interagindo aí com quase mil adolescentes durante o ano passado, em escolas, ONGs, coletivos, aonde a gente conseguia, eles iam lá e faziam uma roda de conversa, transmitiam o que eles tinham vontade, e estavam sensibilizados no momento. E em um determinado momento, esse grupo com que eles estavam interagindo, tinha a possibilidade de propor coisas, ideias férteis, colocadas num papel. E aí, dessas ideias, a gente foi selecionando algumas para serem realmente implementadas. Então, esses são os cinco projetos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente já tem um apoio institucional do Gaiato e um apoio financeiro dentro do nosso cara, mas que são sementinhas e que podem ter continuidade nessa rede. Cada um de vocês, junto com eles, podem identificar uma maneira de continuar esse processo que ele termina, mas não termina agora em junho. Alguém quer falar de algum projeto específico? Não? Bom, esse é o Ciano. Falem os nomes, pelo menos. O Ciano é o Ciano e o Ciano é o Mãe Horta. Isso. Bom, aqui. Então, vou falar bem rapidinho. O primeiro projeto que a gente está começando a realizar é o Mãe Horta. Foi uma proposta de ampliação da horta da Escola Sueli, na Estufa. Então, a gente, cada projeto tem um tutor. A tutora desse projeto é a Júlia, que estava aqui. Ah, está ali ainda. A ideia é a gente ampliar uma horta envolvendo as merendeiras para poder dar um up na merenda escolar que é 100% enlatada. Fora o arroz, todas as outras coisas vêm em lata. Então, a gente, com os alunos que propuseram, com eles, e com a comunidade escolar de famílias, merendeiras, direção e coordenação, estamos ampliando essa horta e vamos fazer um planinho de continuidade para isso. Então, a Júlia está fazendo uma capacitação para eles em agroecologia, permacultura e tal, e a gente vai começar a colocar a mão na massa nesse sábado. O outro projeto é o Deixe-me Voar, onde é uma proposta que veio de uma multiplicação feita na Guarda Mirim de Ubatuba. E aí a gente tem como tutor o Carlos Riso, que acho que muitos de vocês já conhecem, né? E também uma outra tutora que é na área de teatro, a Aline Santana, que é professora de teatro no Gaiato. E a proposta é fazer uma grande intervenção teatral no Calçadão, agora no mês de abril. Eu tenho também a colaboração do Ira, que é o filho do Michirica, que mexe com bambu, né? Ele também está fazendo voluntariamente para a gente uma estrutura em bambu que a gente vai usar nessa intervenção no Calçadão. E depois nós vamos fazer uma ação em quatro escolas, que aí o Riso também vai entrar com uma proposta bem bacana, sem audiovisual e tal, uma coisa mais de sensibilização pela beleza dos pássaros e pela brincadeira, inclusive, de usar estilingue e tudo mais de uma forma lúdica, né? E isso vai acontecer em quatro escolas onde tem muita incidência de crianças que caçam aves, que brincam de matar aves pela sua experiência mesmo de gerações. Se eu esquecer alguma coisa, vocês não querem falar mesmo? Tá, tá bom. Bom, o outro projeto é o Onda Cultural, que foi proposto pela ETEC, então, uma multiplicação que eles fizeram com alunos, não lembro-se do turismo, da hotelaria da ETEC, coordenado pelo Elias, e essa proposta vai ser a produção de um DVD que tem a tutoria do Felipe Fonseca, não, Escapino. Eu vivo mandando e-mail para o Felipe Fonseca quando eu quero mandar para o Escapino. Ele está acostumado. E o Escapino vai fazer uma tutoria, eles vão produzir um DVD sobre o processo de multiplicação que eles estão fazendo, que envolve uma ação em alguma instituição e depois uma saída a campo para uma comunidade tradicional, que a gente já fez durante o ano passado todo, mais de 20 saídas a campo. E aí eles vão fazer com um grupo do jiu-jitsu, essa ação, e depois a gente vai envolver o pessoal do Quilombo do Camburi na produção desse DVD. então vai ser uma oficina dos três grupos para produzir um DVD de alguma temática do Camburi que eles mesmo vão escolher, enfim, é um embrião, esse ainda está bem no comecinho. E o quarto projeto é a parceria com o Projeto Guri, uma multiplicação que eles fizeram com alunos do Guri, aquele projeto do governo do estado que ensina música, acho que todo mundo sabe, né? E aí veio uma proposta dos alunos do Guri de a gente fazer uma interação para a construção de instrumentos musicais reaproveitando materiais. Então vai ser uma parceria do Grupo de Casa do Quilombo da Fazenda que vai ensinar os alunos do Guri a construir pandeiros e nesse caso específico material reaproveitado vão ser as platinelas do pandeiro com latinhas e o pessoal do Guri vai ensinar o pessoal do Ode Casa lá do Quilombo a construir um outro instrumento que a gente ainda não sabe qual é. Com material o ideal é que seja 100% reaproveitado. E aí além disso a gente vai formar um espetáculo dos dois grupos juntos que provavelmente vai ser com o fandango Caissara e tal e a gente vai apresentar por aí em alguns lugares espero que vocês fiquem sabendo e a tutoria desse projeto vai ser já está sendo do Léo que é um músico que é o já é o tutor do Grupo de Casa e ele também constrói instrumentos e vai ter um apoio do Mário Gato em um determinado momento do processo. E aí o último projeto rapidinho o Ciano vai explicar que foi idealizado por ele numa multiplicação que a gente fez aqui no Tancredo onde ele nessa mesma sala onde ele era o aluno entre as não o aluno não era o multiplicado antes dele entrar para esse projeto e aí ele teve essa ideia e a gente está botando fé e quer explicar então para começar só para explicar mais ou menos como ela estava falando sobre os tutores nós temos o Felipe que tem nos ajudado com as conversas e também o Leonardo do Ipema que também a gente está tentando se conectar a ele enfim basicamente a ideia o nome atual é Agropraça a ideia básica é que nós queremos fazer uma ocupação de espaço público a princípio a gente estava querendo fazer aqui no Perequia Sul mas aí nós observamos que não tinha nenhum projeto na zona sul de Ubatuba e quase nada na zona sul de Ubatuba na verdade as pessoas tem que fazer um êxodo diário em busca de trabalho e lazer aqui para o centro então nós resolvemos fazer algum projeto lá no Lázaro que é onde atualmente eu e o Rafael moramos e que seria a ocupação de espaço público com uma praça agroflorestal além da ideia de ter uma agrofloresta que seria uma horta com ideias mais primaculturais também usar como vários outros em vários outros sentidos de apropriação de espaço público empoderamento da comunidade empoderamento juvenil e tudo mais além de que o nosso objetivo também é que a partir dessa ideia da agropraça a gente possa continuar talvez isso é uma proposta que eu estou fazendo até agora eles já conhecem um pouco mas eu estou fazendo meio que ao vivo e que é o projeto é bom diversidade que é um projeto que tem muito a ver com a agropraça mas ele é um além então é como se fosse uma continuação da nossa cara nós vamos acabar agora por conta de que o patrocínio acaba também mas não quer dizer que a nossa cara precisa acabar então a ideia é que com ele nós possamos continuar fazendo esses projetos mais rapidamente ao invés de durar três anos a gente seja mais rápido vá nas escolas tente fazer oficinas e tudo mais encontros para construir novos projetos de apropriação do espaço público enfim basicamente isso obrigada bom é isso gente obrigadão valeu só chamar o último projeto que também é do Gaiato antes da fala do Vinicius e a gente está assim teve muito mais projetos do que a gente esperava isso é uma coisa muito legal então a gente não vai ter muito tempo de mapear depois mas daqui a pouco a gente vai servir uma comidinha que a gente pode continuar fazer aqui em cima do tablado tentar desenhar um pouco as relações possíveis entre esses projetos e como falei a gente continua essa conversa depois pela rede e nas próximas reuniões boa tarde meu nome é Gabriela vou falar um pouco de um projeto que a gente vem desenvolvendo na Gaiato na perspectiva da economia solidária eu sou coordenadora do setor de geração de renda na Gaiato então trabalho mais com as famílias das crianças e adolescentes e com o público adulto lá e também faço doutorado na Unicamp na área da ciência política a economia solidária eu já vi várias possibilidades aqui de diálogo de trabalho em rede e a nossa perspectiva na Gaiato eu acho que é trabalhar a economia solidária a perspectiva de um comércio justo de geração de renda a partir do que foi exposto por exemplo das contradições do capitalismo em nível mundial e que aqui em Ubatuba se apresente especificamente em que sentido a maioria da população trabalha na temporada em trabalhos exploratórios com pessoas que muitas vezes estão envolvidas numa auto-especulação imobiliária aqui na cidade então a ideia da economia solidária que vem sendo proposta na Gaiato vem com essa perspectiva de talvez permitir uma construção de geração de renda para as populações mais vulneráveis por todo o ano e também questionar alguns dos conceitos que essa estrutura do capitalismo impõe na geração de renda para a população trabalhadora a gente também trabalha numa perspectiva de educação popular que vem um pouco com a minha construção pessoal também então não há um saber eu não vou lá para transferir conhecimento mas para uma troca de conhecimento a especificidade e a experiência de quem vive aqui em Ubatuba é crucial para a gente conseguir construir qualquer coisa não basta eu vir de fora e impor um conhecimento aqui né então isso é levado em consideração e a gente trabalha tanto com cursos na parte técnica então a gente tem um curso de marcenaria e um curso de gastronomia que tenta trabalhar com produtos locais a gente tem uma parceria com o sindicato de trabalhadores e atualmente estamos tentando fazer com a rede agroecológica para disponibilizar produtos de pequenos produtores para o curso de gastronomia caissara que tem lá e tanto no curso de marcenaria quanto no curso de gastronomia a gente tem uma aula por semana de economia solidária e que eu sou a professora sou uma educadora na verdade troco conhecimento construo o curso com eles e a gente trabalha pensando em como essas técnicas podem gerar renda ou alguma outra técnica que eles saibam e queiram transformar em geração de renda e faço um parênteses que a geração de renda está muito além do gerar dinheiro mas é estabelecer vínculos de solidariedade entre eles em que eles possam trocar os produtos também enfim eu acho que o que eu poderia contribuir aí com as pessoas que vem pensando em economia solidária é colocar que a Gaiato está aberta a parcerias e também focar numa economia solidária de trabalho de base mesmo que é não basta a gente trabalhar a economia solidária com pessoas que já sabem o que é a economia solidária mas também trabalhar com aqueles que foram negados esse conhecimento de uma sociedade mais justa igualitária acho que é isso Obrigado Gabriela eu queria convidar o Vinícius ele pediu para fazer uma intervenção aqui e como eu falei a gente talvez vá tentar fazer aqui uma costura dos projetos e pensar nos próximos planos durante o almoço Bom dia a todos eu costumo dizer que eu estou secretário de tecnologia porque a nossa função aqui é de dar subsídio realmente para o município num todo queria agradecer antes de mais nada o convite de estar aqui o Marcel que é o nosso coordenador lá também da secretaria de TI está aqui presente vai estar durante o dia aqui com vocês eu queria dizer que a gente está muito satisfeito eu tive um primeiro contato com com o Felipe com outros amigos aqui da área de tecnologia eu frequento o Batuba há 40 anos me dando um pouco das credenciais eu sou da área de marketing e de propaganda e tenho o privilégio de estar aqui há alguns anos morando aqui mesmo fui convocado pelo nosso prefeito Sato para poder justamente agregar com com as atividades aqui do município e eu tive uma enorme alegria quando eu tive contato com eles a primeira vez de ver que existe uma sinergia muito grande entre aquilo que é a proposta do nosso prefeito que fez parte do plano de governo com uma situação que eu vejo cada vez mais real aqui em Ubatuba que é justamente vocês o trabalho de vocês por que que existe uma sinergia nisso? porque no plano de governo já vislumbrava-se a parte da tecnologia como uma segunda economia para o nosso município é natural que nós temos como primeira economia aqui o turismo e a gente entende que não só pelo quadro de necessidades mundiais mas até mesmo da formação da nossa juventude a tecnologia é um excelente caminho inclusive quero deixar aqui o abraço do secretário Hélio da educação que esteve presente até agora teve que sair para uma reunião e pediu para deixar um abraço aqui para vocês nós temos trabalhado muito dentro desse processo de estruturação como foi citado aqui nós temos um problema de internet que não atende todo município nós temos diversos problemas de ordem estrutural que não propicia um crescimento uma demanda maior de atender vocês dentro do quadro real mas existe um plano em cima disso essa semana eu tive três dias em São Paulo praticamente fiz uma imersão nessa questão de incubadora na questão de ter empresas que gerem esse fomento também que eles chamam de aceleradoras e nós já estamos trabalhando muito em cima disso daqui para propiciar porque a gente vê que existem projetos cada vez melhores o Batuba tem uma realidade muito diferente porque quando a gente fala de tecnologia a gente não está falando de tecnologia consumista a gente está falando de tecnologia preservacionista que vislumbram situações socioambientais nós estamos efetivamente aqui num paraíso que nos propicia isso tanto no aspecto de área verde como no aspecto marinho que nós temos mar e as nossas matas e eu queria colocar muito à disposição de vocês o trabalho que nós estamos fazendo hoje ele pode não aparecer muito inclusive dentro da reunião de secretariado eu costumo dizer que a secretaria de TI ela é uma secretaria de meio ela não é uma secretaria de fim nosso objetivo é transformar ela numa secretaria de fim porque que ela é uma secretaria de meio porque hoje ela dá suporte para as demais 16, 15 secretarias para o desenvolvimento do município num todo eu vi aqui projetos falando de segurança falando da parte ambiental e todos eles acabam reportando e tendo uma interligação com as demais secretarias hoje o que a gente tem procurado fazer é ter essa interligação para que quando se fala de iluminação pública que é a iluminação de LED ela não seja simplesmente uma situação estética mas que ela possa propiciar por exemplo que é uma das reuniões dessa semana a possibilidade da gente dotar de small cell e de hotspot e atender uma maior área do município e propiciar a todo mundo uma navegabilidade melhor e um acesso melhor à informação então eu quero dizer que nós estamos muito felizes de ver atitudes como a que nós temos hoje aqui do evento queremos estar cada vez mais envolvidos gostaríamos muito de ouvir mais de vocês também dentro do quadro de necessidades vamos criar ferramentas e mecanismos para que a gente tenha isso e finalizando com uma frase do Sato que eu acho que tem norteado todos nós que ele disse que não está trabalhando para a próxima eleição ele está trabalhando para a próxima geração então todo o trabalho que a gente tem feito vislumbra-se essa próxima geração e eu quero agradecer mais uma vez a presença e a oportunidade de estar aqui com vocês tá bom? Muito obrigado Bom a gente chegou no teto aqui eu queria convidar a todos enfim agradecer a presença eu acho que essa é uma conversa que a gente inicia agora e só de ouvir as apresentações eu já consegui enxergar alguns pontos de contato algumas coisas de projetos que poderiam se beneficiar de espaços e alguns projetos que estão oferecendo espaços e eu acho que algumas dessas conexões elas é isso eu já consegui ver algumas e eu acho que a gente conversando a gente vai encontrar outras mais quero convidar todos enfim a continuar a conversa aqui comendo um sanduichinho e às duas horas a gente continua vai ter a apresentação da plataforma Linda Gel do grupo de trabalho que a gente fez no ano passado que buscava trabalhar essas questões relacionadas ao compartilhamento de dados espaciais digitais dados digitais enfim e a gente está começando a construir uma plataforma permanente de compartilhamento de dados espaciais do litoral norte o Ala vai apresentar e a ideia é que a gente trabalhe nesse esboço nessa proposta ao longo da tarde então obrigado mais uma vez se alguém tem alguma coisa a acrescentar quer falar mais alguma coisa o microfone está por aqui mas eu já vou começar a abrir os sanduíches e tudo mais bom, obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.